No ano passado, os casos de dengue no Brasil caíram 59% em relação a 2013 e o número de mortes, 40%. Ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na NBR. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados no ano passado pouco mais de 580 mil casos de dengue no país e 405 mortes. Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste registraram queda no número de casos de dengue. E na região norte, o número de casos se manteve estável. Mesmo com as reduções, o Ministério da Saúde vai continuar o trabalho na área. Vai transferir até o fim deste mês, 150 milhões de reais para estados e municípios continuarem as ações de vigilância, controle e prevenção da dengue e da febre chikungunya. Além de alertar a população de que os cuidados continuam, sendo o principal deles evitar o acúmulo de água parada em casa, que é um ambiente favorável para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. Já em relação à febre chikungunya, foram registrados em 2014 no Brasil mais de 2 mil casos sem mortes. Isso porque a febre chikungunya, mesmo tendo os mesmos sintomas da dengue, em raríssimos casos leva à morte. Isso porque não há o desenvolvimento de uma versão hemorrágica da febre chikungunya. E para chamar a atenção do telespectador de como a prevenção é importante, a febre chikungunya tem como um de seus transmissores o mosquito Aedes aegypti, como a dengue. Então, se a população fizer a prevenção em relação à dengue, vai estar automaticamente fazendo a prevenção em relação à febre chikungunya. Aline?